A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura e data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da aula do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 203, barra 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Bela Gonçalves. Relatoria do deputado Betão. Sou relator e passo a emitir o meu parecer. Projeto de lei que dispõe sobre o programa Cozinha Solidária no Estado. De autoria da deputada Bela Gonçalves, o projeto de lei nº 203, de 2023, dispõe sobre o programa Cozinha Solidária no Estado. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição de Justiça, trabalho da Previdência da Assistência Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, examinado preliminamente pela Comissão da Constituição e Justiça. Esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria da forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão. O projeto de lei e análise visa instituir o programa Cozinha Solidária no Estado para distribuição de alimentos de qualidade preparados para consumo à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua, entre os objetivos do programa. Estão a garantia do direito à alimentação, redução da fome e da insegurança nutricional. A disponibilização de espaços sanitariamente adequados para a alimentação fomenta as atividades culturais e educativas de garantia de direitos sociais e saúde voltada para a população. Em sua justificação, o autor afirma que as cozinhas solidárias, além de entregar refeição de graça para quem passa fome, são interseção entre a cozinha, as pessoas e o território. E podem promover uma rede de aprendizagem que ressignifica a relação com a comida, por exemplo. Desde o cuidado da horta, que alimenta e gera significados culturais a partir das práticas de cultivo, preparação de alimentos e ainda criar laços com seus usuários. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2003-2013, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta as ações do Estado de apoio às cozinhas solidárias atenderão o disposto nesta lei, em consonância com a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, de que trata a Lei nº 22.806, de 29 de setembro de 2017. Parágrafo 1. Para os fins desta lei, considera-se que a cozinha solidária é a entidade jurídica e de direito privado, sem fins lucrativos ou grupos sem constituição jurídica, que desenvolve e articula a atividade de combate à insegurança militar, alimentar e nutricional, por meio da produção e da distribuição de refeições gratuitas e de qualidade à população, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Artigo 2º, as ações do Estado de apoio às cozinhas solidárias têm os seguintes objetivos. 1. Prover e garantir o direito à alimentação, resuzindo a fome, a má nutrição e a insegurança nutricional. 2. Garantir o acesso à alimentação com regularidade e qualidade em quantidade suficiente. 3. Disponibilizar espaços sanitariamente adequados para alimentação. 4. Fornecer alimentação gratuita, diariamente e prioritariamente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua. 5. Incentivar práticas alimentares, promotoras da saúde, que sejam ambiental, cultural, econômico e socialmente sustentáveis. 6. Disseminar conceitos e informações relativos à educação alimentar e nutricional, ao aproveitamento integral dos alimentos e às normas sanitárias para manipulação de alimento. 7. Apoiar a agricultura familiar e reduzir a vulnerabilidade social no campo, por meio da aquisição de alimentos para as cozinhas solidárias. 8. Organizar e estruturar sistemas locais de abastecimento alimentar, da produção e do consumo. 9. Parágrafo 1º. Para a consecução dos objetos que tratam este artigo, o Estado poderá incentivar e intermediar a realização de parcerias e intercâmbios das cozinhas solidárias com entidades públicas, com organizações da sociedade civil e com outras entidades que possam contribuir para o aprimoramento dos serviços oferecidos pelas cozinhas solidárias. Artigo 3º. A implementação das ações de apoio às cozinhas solidárias. O Estado observará os seguintes princípios e diretrizes. 1. Promoção de polícia de segurança alimentar e nutricional de assistência social. 2. Efetivação de direitos sociais da dignidade humana, do resgate social e da melhoria da qualidade de vida da população. 3. Distribuição de renda e justiça social. 4. Saberania de segurança alimentar e nutricional. 5. Participação dos beneficiários na formulação, na implementação e no controle das ações governamentais de apoio às cozinhas solidárias. 5. Em discussão, o parecer. Rapidamente, deputada Nayara, deputado Celinho, só alguns dados para a gente ver a importância do projeto. Em 2021, passar alguns dados aqui. Nós tínhamos 14 cozinhas solidárias em Minas Gerais. E hoje, esse número já ultrapassa centenas de cozinhas solidárias. Em BH, na cozinha solidária localizada no Sindio Eletro, Sindicato dos Trabalhadores Electricitários, foram distribuídas entre 300 e 500 barmitas mensais do centro de BH em ocupações durante a pandemia. O MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, desde o final de 2021, distribuiu aproximadamente 2 milhões e 300 mil refeições e mais de 1,8 tonelada de alimentos em 14 estados, inclusive em Minas Gerais. O MST, que é uma outra referência. Durante a pandemia, foram mais de 7 mil toneladas de alimentos, 10 mil cestas básicas e mais de 2 milhões de marmitas doados por todo o Brasil. Além de, na última terça-feira, ter distribuído 11 toneladas de alimentos à população da faixa de Gaza, que sofre com a guerra genocida. Segundo o relatório da ONU, o Brasil tem 10 milhões de pessoas desnutridas, mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70,3 milhões em insegurança alimentar, moderada ou grave, 32,8% da população. É um desafio para o governo Lula atualmente. Eu tenho participado das atividades da ocupação Vitória, em Diamantina. Lá eles têm uma cozinha solidária. Eu queria até fazer uma saudação especial à Márcia Mello, que é a coordenadora da ocupação, e saudá-la, estendendo a saudação a todos que lutam pela moradia digna e alimentação de qualidade. Um abraço especial também para as cozinheiras da Cozinha Solidária na ocupação Vitória. Um abraço aí forte para a Rosa, a Marluça, a Fátima. E fico o meu agradecimento ao trabalho de vocês. E na pandemia, nessa ocupação de Diamantina, que eu tive essa oportunidade de acompanhar, eles serviam 300 refeições no almoço e no jantar, todos os dias. Hoje, após o fim da pandemia, eles mantêm mais de 150 marmitas diariamente na cozinha solidária. Em discussão parecer, em certa discussão, em votação parecer. Os deputados que o aprovam e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos para o outro. Projeto de Lei nº 715-2023, primeiro turno, institui a política estadual de apoio à economia do cuidado em Minas Gerais. Autoria, deputada Lúdia Falcão. Relatoria, deputado Celíncio Trocel. Pedagal, relator, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 715-2023. De autoria da deputada Lúdia Falcão, o Projeto de Lei nº 715-2023 institui a política estadual de apoio à economia do cuidado em Minas Gerais. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho e Previdência e da Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma original. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14º, do Regimento Interno. A conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 715-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo a seguir apresentado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, o artigo 1º, fica instituída a política estadual de apoio à economia do cuidado. Parágrafo único, para fins desta lei, considera-se cuidado toda ação remunerada ou não, voltada à manutenção da vida de uma pessoa, sobretudo da pessoa em situação de dependência considerada, suas necessidades pessoais, familiares, educacionais, profissionais, sociais, culturais e comunitárias, contribuindo para seu bem-estar, na sua saúde, sua segurança e sua autonomia na realização das atividades da vida diária. Segundo, a pessoa em situação de dependência, qualquer pessoa que dependa diretamente de cuidados prestados por outra em seu dia a dia, como criança, adolescente, idoso, pessoas com deficiência, doentes ou pessoas em situação de vulnerabilidade social. Terceiro, economia no cuidado, o conjunto de ações remuneradas ou não, relacionada aos cuidados com outras pessoas no ambiente doméstico ou no âmbito social, contribuindo social e economicamente para a sociedade. Artigo 2º, são objetivo da política de que trata esta lei, valorizar a atividade remunerada e não remunerada de cuidado, garantir o direito das pessoas ao cuidado, fortalecer as políticas públicas de apoio à atividade de cuidado, promover a conciliação entre atividade profissional e atividade não remunerada de cuidado, apoiar a organização e o desenvolvimento de atividades da economia do cuidado, estimulando a geração de trabalho e renda na área, combater a precarização do trabalho remunerado nas áreas relacionadas ao cuidado, promover e apoiar a formação, a capacitação e a educação dos trabalhadores do cuidado, promover a agregação de conhecimento nas atividades e no serviço da economia do cuidado, com vista ao desenvolvimento de competências e práticas adequadas ao cuidado das pessoas. Oitavo, estimular e apoiar a discussão e produção intelectual sobre o tema de que trata esta lei, como estudos, pesquisas, publicações, seminários e outros eventos relacionados à economia do cuidado. Nono, promover ações de conscientização sobre a importância do trabalho e do cuidado na sociedade e sobre o cuidado como responsabilidade de mulheres e homens, com vista a uma distribuição igualitária nas atividades de cuidado. Décimo, incentivar o desenvolvimento de pesquisas e estudos que visem a incorporação ao cálculo do produto interno bruto estadual de metodologia de valorização do trabalho, não remunerado, realizado em atividades da economia do cuidado, observada a aderência a parâmetros metodológicos internacionais e nacionais desse sistema de contas econômicas. Décimo, primeiro, fomentar uma rede articulada, integrada e intersetorial de cuidado. Décimo, segundo, estimular a produção de programas de serviços e atividades públicas e privados relacionados ao cuidado. Artigo, terceiro, são diretrizes da política estadual de que trata esta lei. Primeiro, fomento a melhoria das condições de trabalho, a formalização trabalhista e a remuneração adequada dos profissionais responsáveis pelos trabalhos relacionados ao cuidado. Segundo, reconhecimento da atividade de cuidado remunerado e não remunerado como fator de desenvolvimento econômico social. terceiro, ampliação do bem-estar, da autonomia e da inclusão social das pessoas em situação de dependência. Quarto, diminuição da desigualdade de raça e gênero nas atividades de cuidado e não e no mercado de trabalho. Quinto, mudança da cultura do cuidado como atividade de responsabilidade feminina para uma cultura de cuidado como atribuição de todas. Sexto, formulação de políticas públicas de apoio ao cuidado e aos cuidadores. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o relatório, presidente. Em discussão aparecer, em discussão, em certa discussão, em votação aparecer. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 718, barra 2019, turno único, declara de utilidade pública a Casa do Caminho e a associação filantrópica com sede no município de Santa Rita de Sapucaí. Autoria, deputado Dalmo Ribeiro. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Como vota o deputado, em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Deputado Celino Citrocel, vota sim, presidente. Como vota o projeto de lei 718. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 4007, barra 2022, turno único, declara de utilidade pública o Rotary Club de Pouso Alegre do Sul. Pouso Alegre Sul, com sede no município de Pouso Alegre. Autoria, deputado doutor Paulo. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celino Citrocel, em discussão, projeto, em discussão, encerrada a discussão, em votação, ou projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.034, 2022, turno único, declara de utilidade pública a associação dos pequenos produtores rurais de Barra do Buriti, com sede no município de Pedras de Maria da Cruz. Pedras de Maria da Cruz. Autoria, deputado Gil Pereira. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 208, 2023, declara de utilidade pública o centro de educação infantil, nosso lar, Júlia de Carvalho, com sede no município de Frutal. Autoria, deputado Arnaldo Silva. Parecer, pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Ao projeto de lei 208. Como vota a deputada Ana Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 937, 2023, declara de utilidade pública a associação beneficente servir de Diamantina. Concede no município de Diamantina. Autoria, deputada Ale Portela. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1403, 2023, turno 1, declara de utilidade pública a associação comunitária quilombola de agricultores e artesãos da Cachoeira dos Forros. Concede no município de Passatempo. Autoria, deputado Grego da Fundação. Parecer, pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Como vota o deputado Celino Citrocel. Deputado Celino Citrocel. Vota sim ao projeto de lei 1403. Deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Ordo de segunda fase, são os requerimentos em turno único. Requerimento 4.636, 2023, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com Edneia Conceição Campos, pelo relevante trabalho social e humanitário prestado à sociedade João Molevade. Autoria, deputada Ana Paula Sequeira. Requerimento 4.641, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com Tarciso Afonso Milânio, pelo relevante trabalho social e humanitário em prol das mais vulneráveis no município de João Molevade. Autoria, deputada Ana Paula Sequeira. Requerimento 4.645, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com a Maurício Pereira dos Santos, pelo relevante trabalho social e humanitário dedicado às crianças e aos idosos na sociedade João Molevade. Requerimento 4.648, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com Cristiano Mendes Osias, pelo relevante trabalho social e humanitário prestado à sociedade de João Molevade. também de autoria da deputada Ana Paula Sequeira. Em votação, os quatro requerimentos da deputada Ana Paula Sequeira, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados projetos. Agora nós vamos fazer a leitura de diversos requerimentos aqui da Comissão de Participação Popular, nós vamos fazer a leitura dos números, são em números e também em bloco e depois se colocar para a votação. Requerimento 4.872, 2023, turno único. Requerimento da Comissão de Participação Popular. Requerimento 4.873, 2023, turno único, também da Comissão de Participação Popular. Requerimento 4.890, 2023, Comissão de Participação Popular. Requerimento 4.891, 2023, da Comissão de Participação Popular. Requerimento 4.892, 2023, da Comissão de Participação Popular. Requerimento 4.962, 2023, da Comissão de Participação Popular. Requerimento 4.961, 2023, Comissão de Participação Popular. Requerimento 4.962, 2023, da Comissão de Participação Popular. requerimento 4.963-2023, Comissão de Participação Popular, requerimento 4.964-2023, Comissão de Participação Popular, requerimento 4.966-2023, Comissão de Participação Popular, requerimento 4.967-2023, Comissão de Participação Popular, requerimento 5.017-2023, Comissão de Participação Popular, requerimento 5.018-2023, Comissão de Participação Popular, Requerimento 5019-2023, Comissão de Participação Popular Requerimento 5047-2023-2023, Comissão de Participação Popular Requerimento 5048-2023, também da Comissão de Participação Popular E requerimento 5049-2023, da Comissão de Participação Popular Em votação englobada de todos os requerimentos, as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram Aprovado todos os requerimentos da Comissão de Participação Popular Do dia de redação final, sobre a mesa e os pareceres da redação final dos projetos de lei nº 2.243-2020, da deputada Leninha 2.875-2021, da deputada Beatriz Serqueira 3.479-2022, do deputado Celinho de Citroxel 3.949-2022, do deputado Raul Belém 3.967-2022, do deputado Celinho de Citroxel 5.572-2023, do deputado Arley Santiago 9.999-2023, do deputado Cássio Soares 1.017-2023, do deputado Charles Santos 1.154-2023, do deputado Marquinhos Lemos 1.324-2023, do deputado Professor Cleito Em discussão os pareceres, em discussão, encerra-se a discussão Em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram Aprovados os pareceres de redação final Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação da proposição da comissão A presidência defere requerimento de retirada de tramitação do requerimento de comissão número 1.548 Nos termos do artigo 232, inciso 8º do Regimento Interno Sobre a mesa Sobre a mesa, requerimento do deputado Betão Passa a presidência para o deputado Celinho de Citroxel Tem mais alguma coisa? Requerimento 6.347 O deputado que ele subscreve requer nos termos do artigo 103, alínea 3ª, letra C do Regimento Interno Seja formulada manifestação de apoio aos ativistas Jorge Ferreira dos Santos Filho, membro da Coordenação da Articulação dos Empregados Rurais ADERI Minas Gerais e integrante da Direção da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais Escute-MG pelos trabalhos desenvolvidos no combate ao trabalho escravo em Minas Gerais A manifestação se faz necessária por conta dos ataques sofridos por Jorge Proferidos nas redes sociais de um parlamentar da Câmara Municipal de Carmo de Minas Que teve como objetivo constranger e coibir o ativista Em razão da sua participação na atividade luta antirracista Qual a sua contribuição? Realizada no Campos Avançado do IF Sul de Minas Em Carmo de Minas, por ocasião das comemorações do Dia da Consciência Negra Em 20 de novembro de 2023 Requer ainda seja dado ciência dessa manifestação a Jorge dos Santos Filhos Autor, deputado Betão Requerimento 6.348.2023 Requer que seja formulada a manifestação de repúdio A publicação feita pelo vereador Marcelo Dias de Castro Parlamentar da Câmara Municipal de Carmo de Minas Por meio das suas redes sociais Que teve como objetivo constranger e coibir o ativista Jorge Ferreira dos Santos Filhos Membro da Coordenação da Articulação dos Empregados Rurais Integrante da Direção Estadual da Central Única de Minas Gerais Em razão da sua participação nas atividades luta antirracista Qual a sua contribuição realizada no campus avançado do IF Sul de Minas Em Carmo de Minas Por ocasião das comemorações do Dia da Consciência Negra Em 20 de novembro de 2023 Destaque-se que Jorge exerce um trabalho importantíssimo No combate ao trabalho escravo de Minas Gerais E sendo o nosso Estado o recordista em operações E trabalhadores resgatados nessa condição Se faz necessário o debate a respeito dessa temática Em especial de setores econômicos que historicamente exploraram E ainda exploram a força do trabalho de milhares de trabalhadores Em especial a população negra e pobre Requer ainda seja dado ciência dessa manifestação Ao presidente da Câmara Municipal de Carmo de Minas Vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito Requerimento número 6.360 O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência Nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno Seja realizada audiência pública Para debater a situação Requerimento 6.568 O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência Nos termos do artigo 103, alínea 3ª, letra A Do Regimento Interno Seja encaminhado à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais Pedido de Providência para que sejam fiscalizados e apurados as condições de trabalho dos funcionários da empresa Vortex Soluções Industriais Contratada pelas mineradoras de ferro e mineração para prestar serviço de mineração no município de Ouro Preto A presente solicitação se dá em decorrência do acidente de trabalho ocorrido na noite do dia 6 de dezembro Que resultou na morte de dois trabalhadores da Vortex Que prestavam serviço a ferro-mineração em Ouro Preto Autor, deputado Betão Também de autoria do deputado Betão Deputada Beatriz Serqueira Deputada Lohana Deputado Jean Freire Deputada Bela Gonçalves Requerimento 6.570 De 2023 Requer que subscreve a vossa senhora nos termos da lei que em regimento interno seja realizada audiência pública Para acompanhar o envio do projeto de lei a esta casa relativo à atualização do plano de carreira dos servidores do SISEMA Conforme determinação judicial do processo de cumprimento de sentença 050-1441-63-2016-813-0000 Por último, requerimento 6.571 As deputadas e os deputados que eu subscrevem Requer que a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, letra A do regimento interno Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG E a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, pedir de providência para enviar a esta casa, em regime de urgência, o projeto de lei com atualização do plano de carreira dos servidores do sistema estadual de meio ambiente SISEMA Acordado e judicialmente em 2016, do processo de cumprimento de sentença 050-1441-63-2016-813-0000 Mas ainda não implementado Sala de comissões, deputado Jean Freire, deputado Abela, deputada Beatriz Serqueira, deputado Alarrona e deputado Betão Em votação os requerimentos, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra Aprovado o requerimento Devolvo a presidência à deputada Nayara Passo a presidência à deputada Nayara para leitura de requerimento de autoria do deputado Selim e do deputado Betão Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social Os deputados que a este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso V do regimento interno Seja realizada audiência pública para combater a situação dos trabalhadores e dos trabalhadores eletricitários Da Companhia Mineira de Energia e as condições de campanha salarial de 2023 Deputado Betão e deputado Selim se trouxeu Os deputados que a aprovam continuem como estão Aprovado Devolvo a presidência ao deputado Selim se trouxeu Betão Obrigado Obrigado deputada Nayara Deputado Selim se trouxeu Requerimento de comissão número 6.371 Da deputada Ana Paula Siqueira Requer que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas de assistência social No município de Contagem Da deputada Lohana Requer Requerimento de comissão número 6.532 2023 Da deputada Lohana Requer Que seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Belo Horizonte De pedido de providência para que nos termos do artigo 281 da resolução número 12.208 Regimento interno deixoso fiscalizador Seja deflagrada a inspeção de natureza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial Junto ao Instituto de Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais Justificado nos fatos trazidos ao conhecimento dessa parlamentar através da denúncia anexa Requerimento de comissão número 6.565 2023 Do deputado Charles Santos Seja realizada audiência pública para debater A morosidade nos processos de aposentadoria dos servidores médicos do Estado de Minas Gerais Bem como é importante garantir o acesso à informação referente a direitos previdenciários dos servidores E requerimento em comissão número 6.690 Barra de 2023 Da deputada Nayara Rocha Que seja formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Vespasiano Pelos relevantes serviços prestados à comunidade E requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação Vai junto aqui também? Vamos votar isso aqui Em votação Os requerimentos apresentados As deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram Aprovado Requerimento de comissão número 6.662 2023 Da deputada Beatriz Serqueira Requer que seja realizada audiência de convidados para proceder A entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações Aprovados pela Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social Da deputada Beatriz Serqueira Também que seja formulado voto de congratulações Com a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis COPRAPOL Para a importante luta e mobilização da categoria Contra os projetos que tratam do regime de recuperação fiscal Proposto pelo Governo do Estado Na mesma Isso No mesmo tipo de requerimento Da deputada Beatriz Serqueira Congratulações com o Sindicato de Delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais O SINDEPOMINAS Também da deputada Beatriz Serqueira No mesmo sentido Congratulações com o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais O SINDELETRO Também da deputada Beatriz Serqueira Na mesma linha Congratulações com o Sindicato de Profissionais de Especialistas em Educação do Ensino Público de Minas Gerais O SINDESPMG Também da deputada Beatriz Serqueira Congratulações com o Sindicato de Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais O SIDESISENG Da deputada Beatriz Serqueira Congratulações com o Sindicato de Políciaes Penais do Estado de Minas Gerais O SIDESPEN Da deputada Beatriz Serqueira Congratulações com o Sindicato de Servidores Públicos do Meio Ambiente no Estado de Minas Gerais O SINDESEMA Da deputada Beatriz Serqueira Congratulações com o Sindicato de Trabalhadores Públicos em Transporte e Obras Públicos do Estado de Minas Gerais O SINDESPENG O SINDESPOB Também da deputada Beatriz Serqueira Congratulações com o Sindicato de Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição de Água E Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais O SINDESPENG Deputada Beatriz Serqueira Congratulações com o Sindicato de Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais O SINDESFENG Também da deputada Beatriz Serqueira Congratulações com os Sindicatos Oficiais Justiça do Estado de Minas Gerais O SINDESJUS Minas Gerais Também da deputada Beatriz Serqueira Voto de Congratulações com o Sindicato de Servidores do Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais O Sisi Pisseng Deputado Beatriz Serqueira Voto de Congratulações com o Sindicato Único de Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais O Sinti Saúde Também da deputada Beatriz Serqueira Congratulações com a Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais A Dueng Da mesma forma, da deputada Beatriz Serqueira Congratulações com a Associação dos Docentes da Unimuntza A Adunimontes A deputada Beatriz Serqueira Voto de Congratulações com a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais A FENG A deputada Beatriz Serqueira Voto de Congratulações com a Associação dos Trabalhadores Hospitais do Estado de Minas Gerais A ASTENG A deputada Beatriz Serqueira Voto de Congratulações com a Associação Mineira de Inspetores Escolares A MIE A deputada Beatriz Serqueira Congratulações com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais O SIN de Fisco A deputada Beatriz Serqueira Congratulações com o Sindicato dos Servidores Justiça da Segunda Instância do Estado de Minas Gerais O SINJUS Também da deputada Beatriz Serqueira Congratulações com o Sindicato dos Servidores da Justiça da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais O SINJUS MIG Congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais O SIN de Públicos A deputada Beatriz Serqueira Voto de Congratulações com o Sindicato dos Servidores de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais O SINFAS Fisco Voto de Congratulações com o Sindicato dos Escrivães de Polícia de Minas Gerais SINDEP Em votação dos requerimentos As deputadas e deputadas com a prova Permanentes como se encontram Aprovado Cumprida a finalidade da reunião A presidência agradece a presença dos parlamentares Comunica que as reuniões ordinárias da Comissão de Trabalho, Assistência e Previdência Social Passarão para as quartas-feiras às 11 horas da manhã Convoca os membros para a próxima reunião ordinária Determina a lavratura da ata E encerro os trabalhos Voto de Congratulações com o Sindicato dos Escrivães de Polícia de Minas Gerais